Horácio Guimarães, o chefe da bilhete da vice-governança, Vinícius Sacha Rocha, o senhor deputado estadual, Luiz Paulo Correira, o senhor presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Luiz Antônio Cossenza, o senhor presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, Jefferson Salazar, e o senhor presidente do Clube de Engenharia, nosso amigo Pedro Celestino. E, evidente, aqui a nossa vice-arquiteta, Marguerita Abdala, a nossa amiga, a nossa companheira, que está com a gente já há muito tempo aqui, nossa diretora, inclusive, atual. Bom, vamos lá. Eu gostaria de começar esse breve discurso fazendo uma homenagem aos profissionais que nos precederam. Muitos, inclusive, já não estão entre nós. na sublime tarefa de construção das grandes obras desta cidade e do nosso Estado. Então, fica aqui a nossa imensa gratidão. A história da CAERJ se confunde com a história do desenvolvimento que ocorreu em nosso Estado. Pois esta casa sempre foi o local de encontro daqueles que tinham, no engrandecimento do serviço público, a sua grande missão. Muitos nos chamam de corporativistas por lutarmos pela valorização profissional dos nossos associados e sempre lutarmos por melhores salários. Nós podemos dizer que se trata de um reconhecimento e de justiça, mas não só. Se trata, antes de tudo, de lógica. E disto, nós entendemos. Lógica, os engenheiros, a perda-se inteira. Pois então, vejamos. Se existem bons salários, isto cria um consumo de bens e serviços, que, por sua vez, cria a necessidade de produção. E, para que isso seja possível, os empregos são criados, realimentando e fazendo girar a roda da economia. A Constituição de 1988 criou o conceito de seguridade social neste país, que seria uma forma de estabelecer uma rede de proteção social para todos. Na Previdência, criou-se o conceito da solidariedade, que seria um sistema onde todos contribuem para que todos estejam cobertos em suas necessidades básicas. E podemos medir o grau de civilidade e desenvolvimento de um país pela atenção que recebe por parte do Estado sua população, principalmente as crianças e os idosos, talvez as camadas mais vulneráveis de uma sociedade. E rejeitamos, categoricamente, o cada um por si, além da selva, pois entendemos que nenhum acrupamento humano pode se desenvolver se organizando deste modo. Estamos vivendo dias bastante preocupantes para o serviço público de uma maneira geral, pois a sua disponibilidade está ficando cada vez mais difícil. Serviços públicos como educação, saúde, transporte e segurança, para citar apenas os que causam o maior impacto, são utilizados pela esmagadora maioria da nossa população. Apenas uma parcela, muito pequena, não os utiliza. Enquanto eles não são ofertados, ou não apresentam uma qualidade satisfatória, o impacto sobre a vida de todos é muito grande, pois existe uma dependência quase que total a estes serviços oferecidos pelo Estado. Dentre as causas desta baixa qualidade, podemos citar a falta de investimentos para o aumento da oferta de serviços, pouca ou nenhuma manutenção dos serviços já existentes e uma ausência da valorização do capital humano. Neste último aspecto, ouvimos que é necessário administrar um remédio amargo para resolver a situação. Entretanto, podemos observar que aqueles que administram esta receita nunca necessitam de nenhuma dose deste remédio. Embora a abrangência de nossa entidade seja regional, não podemos nos esquecer dos problemas nacionais, que direta ou indiretamente afetam cada ente da federação. Nosso país tem recursos naturais abundantes, um agronegócio bastante poderoso e um grande parque industrial. Mas nenhum país se afirma em um mundo cada vez mais competitivo sem investimento em tecnologia de ponta, onde existe sempre a necessidade de agregar valor aos nossos produtos primários em vez de perseguir apenas a exportação de commodities com baixo valor agregado. Não podemos esquecer também que temos um dos maiores mercados internos do mundo, o que seria bastante para desenvolver exponencialmente nosso parque industrial com a geração de milhões de empregos qualificados. Faz parte também do ideado de nossa entidade, da nossa CEL, a defesa intransigente das instituições democráticas deste país, da liberdade de imprensa, do direito universal do voto, da livre associação dos órgãos de classe, enfim, do respeito a todos os poderes constituídos da nossa República e, principalmente, a defesa de nossa Constituição como a nossa lei maior. Para finalizar, gostaria de pegar emprestadas as belas palavras de Luiz Gonzaga, do nascimento do Júnior Gonzaguinha, nosso grande cantor e poeta, que diz muito sobre a nossa experiência no dia a dia da nossa CEL. Toda pessoa é sempre as marcas de outras tantas pessoas. E é tão bonito quando a gente entende que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá. É tão bonito quando a gente sente que nunca está sozinho, por mais que pense que está. Bom, muito obrigado. Obrigado.